É uma edição de 100 anos, então conta aí com alguns detalhes exclusivos para essa versão. Então, vamos chegar aqui na parte dianteira do modelo. A versão 100 anos do K tem um farol em máscara negra, com parábola simples, luz de seta, enfim, ali tudo normal. Na parte inferior você tem aqui os faróis de neblina, mas notem que você não tem aquele detalhe cromado aqui na parte lateral, como acontece na Titânio. É um detalhe mais simples. Já aqui na parte frontal da grade, você tem esse detalhe aqui meio preto, com a grade também preta, esse estilo colmeia, porém sem acabamento pintado. Então, ficando bem diferente com o modelo. Essa cor azul é exclusiva também para essa versão do K nessa versão aqui de 100 anos. A parte lateral do modelo, então você tem as rodas aqui de liga leve, detalhe preto, toda roda preta. Pneu 195, perfil 55, aro 15, perfil bem alto, bem gostoso realmente de condução. E essa versão aqui que vocês estão vendo, tem esse detalhe aqui, essa bad Ford Motor Company Brasil 100 anos, então a bandeira do Brasil e o 100. Vamos ver se eu consigo mostrar bem aqui, para vocês aí os detalhes desse modelo. Retrovisor aqui é preto, não há repetidor de seta nessa versão. E notem que você também tem o teto pintado em preto. A maçaneta do modelo também aqui é em black piano, então notem aqui. E ficando bem de perfil. Essa região aqui do modelo também é em black piano, para combinar aí com a parte do teto do modelo. A lanterna levemente escurecida, combina aí um pouco mais com o carro também. E essa versão não conta com o sensor de estacionamento. Vou mostrar ele todo aceso. Aqui, com o ento todo em plástico duro nessa região, com esse acabamento aqui do vidro elétrico normal, não é automático. A maçaneta aqui também é plástico, não é black piano. Você tem apoio de cabeça, cinto de três pontos para todos os ocupantes, com esse banco parcial tecido com couro. Então, notem os detalhes aqui azuis, que tudo remete à cor da Ford, por isso esses detalhes são azuis. Então aqui, espaço bem ok. O carro tem um bom espaço, até mais do que o próprio New Fiesta. Então, notem aí que realmente tem um espaço interessante. Você tem esses detalhes aqui de elástico na parte lateral do banco. E aqui um revisteiro também, aqui em tela, com um detalhe azul. Esse detalhe também tem aqui o detalhe com elástico. Uma rápida passagem pelo console, a iluminação ali. E aqui a gente tem o teto revestido aqui com um tecido preto para essa versão. Não lembro se eu falei para vocês, tem a Isofix no banco aqui traseiro. Apoio de cabeça, cinto de três pontos no Ford K. Então, indo para cá com esse modelo. Então aqui, acabamento todo em plástico duro, com esse acabamento aqui em tecido. Bloqueio do vidro. A parte aqui dianteira do modelo, não tem mais o vidro elétrico automático. Apenas simples, com esse detalhe aqui da maçaneta também simples no modelo. Aqui, acabamento em black piano. O banco aqui, mais uma vez, do modelo. Detalhe azul. Ajuste de altura para o motorista. Então, tem esse detalhe aqui azul. E aqui, nomenclatura 100 anos, o Brasil e os 100 anos posicionado aqui. Vou chegar na parte interna do modelo. Lão tem que você tem aqui o retrovisor com ajuste elétrico. Bom, chegando na parte frontal do carro aqui interna. Então, chave no estilo canivete. A gente vira aqui. Então, vamos lá mostrar tudo o que tem nesta versão aqui do Ford K de 100 anos. Volante simples, né? Não há revestimento em couro na linha K. Com esse detalhe em black piano. Comandos do piloto automático. E aqui, os comandos de mídia. Notem que você tem acendimento simples dos faróis. A abertura do porta-malas. E aqui, o farol de neblina. Depois, eu vou deixar tudo aceso. Tem uma armação aqui cromada, né? Outro detalhe cromado que passa aqui. Aqui, a gente tem o detalhe em black piano para este modelo. Notem que o SYNC 2,5, né? Esse aqui é um SYNC 2,5. Não tem mais termômetro, né? Antigamente, você tinha um termômetro. Aqui também não tem. Painel de instrumentos. Então, aqui é uma média de 13,1 km por litro. Ali, km por litro instantâneo. Velocidade média, né? Aqui, o trecho que eu percorri com o carro. 23 km. Autonomia. Então, aí. E aqui, na parte inferior, você tem o odômetro total do modelo. E aqui, né? O parque da transmissão automática de seis velocidades. Automática mesmo. Não é power shift. Deixando bem claro isso. É um câmbio automático de seis marchas com função esporte. Não há trocas manuais. Notem que você tem apenas uma tomada aqui USB. Aqui, uma tomada 12 volts para este modelo. Freio de mão simples. Porta objetos. Porta copos. Aqui, outro porta copos. Ar-condicionado simples também para essa versão, né? O K nunca teve ar digital no Brasil. Então, aqui, os detalhes da direção do vento. Influem força do ar-condicionado aqui mais forte. Recirculador. Trava das portas. E o SYNC 2,5. Mesmo assim, ele conta aí com Apple CarPlay e Android Auto. Aqui, você também tem os apps, né? Para você colocar outros aplicativos. Então, aqui, os detalhes desta central multimídia aqui. É bem ok. Eu acho que tem uma resposta bem rápida, né? Quando a gente liga aqui os faróis e está escuro, né? Então, ele tem um modo que fica escuro à noite. Então, deixa ele carregar. Então, ele tem esse modo que fica escuro também. Mas você tem o modo automático, né? Que de dia ele fica azul e à noite ele escurece, né? Diminuindo esse brilho. Introvisor simples. Aqui também, você também tem um espelho sem iluminação. Aqui não há luz de leitura, né? É uma luz simples. Microfone do Bluetooth posicionado aqui. Aqui o espelho não tem mais fechadura, né? O espelho fica aparente. Não tem mais capinha. Porta-luvas do modelo. Bem espaçoso, por sinal. E esse SYNC 2,5 é um pouquinho diferente, né? Mesmo assim, tem uns comandos físicos, que é bem interessante. Botão do volume. Na opinião, é muito interessante. Tem que ter em qualquer carro, justamente porque você precisa realmente, né? Às vezes, de uma resposta mais rápida e você tem aqui. Ele não vem com sensor de chuva, porém, vem temporizador, o que é bem interessante, né? Isso ajuda bastante, mesmo sem o sensor de chuva. É um ponto aí positivo para o Ford Ka nessa linha 2020. E aqui você também tem uma pequena esteirinha, né? Para você colocar um dock aqui, para você colocar um telefone. Enfim, qualquer coisa fica posicionado aqui. Bom, mostrado tudo aqui da parte interna do modelo, vamos chegar na parte externa. Vou mostrar aqui tudo da motorização do modelo. Eu estava esquecendo aqui de abrir o capô. Então, vamos abrir aqui, pegar a motorização 1.5 deste modelo. Então, vamos chegar aqui. Então, aqui, ó. Motor 1.5 flex. São até 136 cavalos de potência com 16.1 kg de torque máximo. A transmissão é automática de 6 velocidades, com 0 a 100 em 10.7 segundos. Então, aí, a motorização do modelo. O motor em si é muito gostoso de andar. Bom torque em baixo, né? São 136 cavalos. Então, andando até meio pedal é bem gostoso de condução. Suspensão do carro em si também é bem interessante. É um carro que não faz muitos barulhos, né? É um carro também muito bem isolado. Nesse sistema de isolamento acústico do carro é bem gostoso. Realmente, dirigir com o carro. A posição de dirigir também do modelo agrada bastante. Então, você tem os faróis aqui.